Crassi a produção de biodiesel no Mato Grosso do Sul, o estado é o quinto maior produtor do país. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, entre janeiro e maio, o aumento foi superior a 20%. O volume processado esse ano já chegou a quase 90 milhões de litros. Apenas três usinas do estado estão produzindo biodiesel. O Rio Grande do Sul continua sendo quem mais produz biocombustível no Brasil. A produção total brasileira nos primeiros cinco meses de 2014 ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de litros. O aumento foi de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A partir desse mês, o governo federal autorizou o aumento de 5 para 6% da mistura do biodiesel no diesel.